Os alimentos orgânicos estão cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros. É saúde no prato, qualidade de vida para quem consome e oportunidades de negócios para quem vende. É o caso do arroz orgânico. No sul do estado vem crescendo o cultivo deste cereal sem o uso de produtos químicos. E a Epagre cumpre um papel importante na produção de semente orgânica certificada. Lavouras de arroz por toda parte. Máquinas trabalhando dia e noite na colheita deste cereal, tão importante na mesa dos brasileiros. Estamos na região de Araranguá, no sul catarinense, o principal polo produtor de arroz irrigado de Santa Catarina. São 51 mil hectares cultivados, 360 mil toneladas colhidas a cada safra. A região responde por 30% de toda a produção estadual. No meio de tantas lavouras de arroz, despontam um novo nicho de mercado para os produtores. É o arroz orgânico, que agrega mais valor ao produto na hora da venda. Já são 250 hectares cultivados, sem o uso de qualquer tipo de produto químico. Então, a lavoura do arroz orgânico não usa nenhum adubo sintético e nem agrotóxico para fazer o controle de planta daninha, doenças, enfim. A gente, quando precisa, quando a gente precisa fazer algum tipo de intervenção na lavoura, os produtos usados são sempre de origem natural. Seja uma cauda bordalesa, por exemplo, seja um agente de controle biológico, como um BT, um bacilos turigienses, que é um princípio que hoje já é bem difundido na agricultura. Então, a gente sempre faz uso de produtos que são registrados no Ministério da Agricultura, é bom dizer isso, que são permitidos para o uso na agricultura orgânica, e eles são sempre com produtos de origem natural. Isso causa muito menos impacto ao meio ambiente, deixa menos resíduo ou praticamente livre de resíduo o alimento que chega para o consumidor. E como é que ocorre o processo de transição de uma lavoura de arroz convencional para uma lavoura de arroz orgânico? Bom, a normatização que existe a respeito da produção orgânica, ela prevê várias formas ou vários certificados que você pode obter. Por exemplo, para eu comercializar arroz no mercado brasileiro, a certificação exige que a gente faça durante um ano, durante uma safra toda, todo o manejo orgânico, e esse arroz produzido nessa safra, ele ainda não pode ser comercializado como orgânico. Ele vai ser comercializado provavelmente como convencional. A partir do segundo ano, então já na segunda safra, esse arroz pode ser comercializado como arroz orgânico. Para cultivar as suas lavouras de arroz orgânico, o produtor precisa, é claro, de sementes. Muitos deles podem contar com semente da melhor qualidade, produzida no centro de treinamento da EPAGRE em Araranguá. Ali, os técnicos desenvolveram uma metodologia de produção e, desde a safra passada, a EPAGRE fornece semente certificada de arroz orgânico para a cadeia produtiva. A produção de semente certificada de arroz orgânico é um trabalho pioneiro da EPAGRE, único do país. De lavoura como essa, sai a semente que vai chegar nas mãos dos agricultores para os cultivos. E como em todo dia de colheita, as expectativas são muitas. E olha, hoje elas são boas. Mais de 150 sacas de arroz por hectare. A lavoura está bonita, carregada de grãos. A produtividade não será menor que o arroz convencional, cultivado com ureia e outros adubos. Tudo isso por conta da ajuda dessas verdadeiras maquininhas na plantação, os marrecos de Pequim. Utilizada há milhares de anos na China, a tecnologia é o ponto forte na produção de semente orgânica. A próxima safra de arroz orgânico já começou. E um aliado muito importante na produção é o marreco. Eles entram aqui na lavoura logo após a colheita e ficam controlando os insetos e comendo as sementes das plantas invasoras até a próxima safra. É uma parceria que dá certo em todo o ciclo de produção do arroz orgânico. Bom, o marreco entra especialmente em três momentos durante o preparo da lavoura. O primeiro momento é logo após a colheita do arroz, que é o que a gente está vendo aqui nessa quadra aqui do fundo. Então a gente colhe o arroz e ele entra consumindo ali insetos e sementes. Depois, quando a gente vai semear o arroz de novo, a última operação de preparo do solo, quem faz é o marreco. Então o marreco passa, depois que todo o trator, o preparo com máquinas foi feito, a gente solta o marreco e ele faz o acabamento final. E aí depois que sai o marreco, dois, três dias depois a gente semeia o arroz. E outro momento então que o marreco entra de volta na lavoura é depois que o arroz cresce um pouco, em torno de 30, 40 centímetros que a planta está, a gente solta o marreco de novo no meio do arroz. Aí ele vai andar no meio do arroz, ele vai mexer com o solo, ele vai ativar as raízes do próprio arroz, fazendo com que o arroz fique mais vigoroso, ele também consome insetos que estejam se desenvolvendo ali no meio das plantas de arroz. Isso faz um controle que a gente chama de controle biológico. Então é basicamente nesses três momentos que o marreco é chave dentro da lavoura do arroz. A produção de arroz orgânico tem custo mais baixo e o preço de venda é mais alto, ou seja, sobra mais na hora da venda. Mas não é somente o lado econômico que conta, mas também a saúde de quem produz, de quem consome o alimento e mais ainda, a proteção do ambiente, já que o cultivo é sustentável. Hoje a grande discussão a respeito das áreas de produção de arroz é que normalmente elas se localizam em áreas de preservação ambiental. Por exemplo, os alagados, as áreas de banhado, que por natureza eram lugares onde a gente tinha uma vida selvagem bastante abundante. Com a entrada do arroz, especialmente dos insumos químicos, a gente já observa uma redução da diversidade e da quantidade de aves nessas áreas. Então hoje uma boa discussão a respeito do arroz orgânico é que ele pode ser encarado como uma forma de você dar suporte a uma vida selvagem que é nativa da região. Então, por exemplo, a gente tem algumas reservas ambientais onde dentro daquela reserva ambiental é possível cultivar arroz orgânico. Só arroz orgânico. Por quê? Porque ele não ameaça a vida selvagem existente naqueles refúgios. Então aqui nós já identificamos muitas aves. A principal visitante nossa é a marreca selvagem, a marreca piadeira, que é uma ave muito comum, ela é uma ave migratória e que está sempre presente aqui. Inclusive ela se reproduz aqui dentro. A gente tem ninhos desses animais e eles podem encontrar aqui na nossa área um ambiente para multiplicar. As sementes produzidas no CETRAR são de arroz branco e também de tipos especiais, como o arroz preto e o vermelho. É um passo importante que vem sendo dado pela EPAGRE na cadeia produtiva de arroz e que vai ajudar muito na ampliação das áreas de cultivo orgânico. Hoje eu posso estar aqui na área do Centro de Treinamento de Araranguá fazendo a colheta com a máquina sem problemas de atolamento, fazendo uma colheta em cima de uma lavoura limpa, com boa produção. Temos áreas aqui que superam os 150 sacos por hectare, ou seja, 7.500 quilos por hectare. E evidentemente que num processo orgânico nem tudo ocorre 100%. Então, no final, eu acredito que é uma ótima produção para o sistema orgânico ficar entre 6 e 800, 7 mil quilos por hectare. Então, no final, eu acredito que é uma ótima produção para o sistema orgânico ficar entre 6 e 800, 7 mil quilos por hectare. Então, no final, eu acredito que é uma ótima produção para o sistema orgânico ficar entre 6 e 800, 8 mil quilos por hectare.